Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é muito, muito curtinho. O vídeo é sobre umas compras que fiz na Eat Style, mais propriamente na Eat Style do Rio Sul do Seixal, portanto no Centro Comercial Rio Sul no Seixal, e queria compartilhar convosco, embora sejam poucas coisas, mas eu queria compartilhar convosco e daí fazer já já o vídeo. Vou começar por este verniz, este verniz é um verniz roxo, não sei se conseguem ver bem, e é o número 3, está aqui, da Eat Style. A Eat Style é uma marca italiana. Aqui é um batom, é o batom da gama mate, portanto os batons da gama mate, e este é o Orquídea, que é para entregar do sorteio que ganhou a Irina Teixeira, que é aquele roxo Orquídea lindíssimo, que eu já usei muito e muito e muito e muito nos vídeos, e vocês já viram, ele é emborrachado, e é esta cor aqui, não sei se conseguem ver, Orquídea Mate. O verniz custa 3,95€, o batom custa 9€ e qualquer coisa, não chega a 10€, aqui o do de sombras, da Eat Style, e este é o número 9, a embalagem é assim toda pretinha, olhem, e são estas cores lindas, é um verde e um roxo, vou-vos fazer aqui swatch, olhem, olhem, estão a ver, olhem a coisa mais linda, dentro de em breve, farei um vídeo sobre os produtos que eu tenho da Eat Style, para vocês verem que realmente são bons produtos, e vou fazer uma make só com produtos de Eat Style, para vocês verem que são bons produtos, e não que são muito caros. E por último, um blush, essa cor lindíssima, é o número 3, e é esta cor, que é um roxo, olhem, eu adoro esta cor, é de efeito mate, vou passar aqui, olhem, não dá para ser muito fiel, na máquina, olhem, é uma cor linda, e eu estava mortinha, por experimentar esta cor de blush, porque, na minha coleção de blush, eu não tenho, este tom assim, arrocheado, ou seja, é um tom, que combina muito bem, com este. Isto é o vídeo, das comprinhas da Eat Style, meninos, existem várias lojas da Eat Style, não existe a loja virtual, mas existem lojas físicas, neste caso, o Rio Sul, no Seixal, é uma delas, tem no Porto, tem em Esmoriz, tem em Leiria, tem no Losto de Vita, Tejo, portanto, também, Vila Real, Faro, e Açores, portanto, tem uma, ao fim e ao cabo, as lojas estão espalhadas, por diversos pontos do país, de fácil acessibilidade, se vocês vivem nessas zonas, portanto, são de fácil acessibilidade, e os presos também, a sombra custou 6,195, o blush custou 7,95, o verniz 3,95, e o batom, se não estou a erro, 9 e qualquer coisa, portanto, é mais ou menos estes os presos, da Eat Style, no caso de quererem verificar, e de querem passar lá nas lojas, para verem o que tem de novidades, agora para o outono e inverno. Bom, meninas, espero que tenham gostado deste vídeo, este vídeo foi um vídeo bem rápido, apenas para vos dar a indicação, de que comprei, uns produtinhos da Eat Style, e queria compartilhar convosco, para realmente, verem coisinhas novas. Um beijo bem grande, e encontramos no próximo vídeo. Tchau!